Olá, tudo bem? E no meu último vídeo eu falei um pouco sobre grafia vênica. Se vocês não assistiram, eu peço que assistam e vejam, porque naquele vídeo eu expliquei porque o vênito não possui duplas, nenhuma dupla. Não se escreve nem com duas S, nem muito menos com T duplo, L duplo, assim como é o italiano, porque realmente é uma questão de pronúncia. Nós não pronunciamos as letras dobradas quando falamos vênito. E é uma, obviamente não fui eu, não sou eu quem está dizendo isso a priori, mas sim, eu tomo como base uma grafia internacional que serviu de estudo por 7 ou 8 anos por linguistas renomados da região do Vênito e também com consultoria de linguistas renomados da Europa, como professores de Frankfurt. Então, obviamente são pessoas que não dizem por dizer, eles sabem o que estão fazendo e fizeram um estudo aplicado em cima dessa grafia e que serve sim como grafia internacional, assim como todas as línguas internacionais têm, como o português, que possui vários falantes, se escreve português assim do mesmo modo que se escreve português em Portugal ou nos países africanos que falam português e assim por diante. Obviamente que algumas variações, por exemplo, de acentuação, porque enquanto os portugueses falam demônio, nós falamos demônio, então cabe-se ter uma outra acentuação. Mas a grafia e a gramática são exatamente iguais, é a mesma língua para todos. E é por isso que as línguas se afirmam, digamos, se afirmam politicamente, economicamente e também com uma representatividade linguística. Assim, elas não sofrem o perigo de serem extintas. Essa é uma questão, elas podem ser estudadas em diversos países, enfim, dentro de universidades, de uma forma um pouco mais completa e complexa e segura. Enfim, o meu último vídeo sobre isso gerou algumas questões e muitas delas pertinentes. Eu trago uma aqui que realmente é muito válida. Até agradeço a pessoa que me perguntou sobre isso. Por que? Se o Vêneto não possui letras duplas, por que nós temos letras duplas nos nossos sobrenomes? Oh, nossa, por que? Está tudo errado. Não, não é essa a questão. A questão é que os nossos sobrenomes, principalmente, passaram por uma mudança muito pontual ao decorrer dos anos. E não só aqui no Brasil. A gente sabe que muitos sobrenomes foram alterados, mas, enfim, acho que numa grande totalidade deles acabaram se mantendo como vieram de origem. Mas, eu digo, dentro da Península Itálica, muitos manuscritos e pergaminhos da Idade Média, onde o Vêneto, sim, ainda tinha uma certa influência do latim, podemos destacar que, fora das palavras que ainda mantinham essa influência do latim, eles escreviam sem as letras duplas. E aí, depois, ao decorrer do tempo, quando, por exemplo, a variante Toscana de Dante Alegre começou a se tornar uma língua de prestígio dentro de muitos estados que ainda não eram unidos, ali na Península Itálica, que ainda não existiu uma Itália. Por exemplo, nós éramos parte da República de Veneza, nós, os Vênetos, os Friulanos, os Trentinos, eram todos da República de Veneza e todos sabiam falar Vêneto porque pertenciam a uma nação que precisava e tinha uma língua em comum, assim como nós, dentro do Brasil, nós temos tantas e tantas línguas, mas todos sabem, de alguma forma ou outra, falar o português. Então, todas essas pessoas já sabiam falar a língua Vêneta e vieram para cá sabendo falar sua língua de casa e a língua Vêneta porque era a língua daquela nação. Não aprenderam aqui por um mito que se tem, que todos aprenderam aqui, isso já caiu um pouco em desuso porque temos uma República que era de 1.300 anos, eles sabiam falar. Enfim, para resumir, nossos sobrenomes foram alterados ao passar do tempo por uma influência literária do próprio Toscano. Então, o registro dos sobrenomes era algo do Estado. E, obviamente, quem estava atrás do Estado eram pessoas estudadas que pensavam que se escreviam sobrenomes Vênetos com a grafia do Toscano porque achavam que aquilo era o correto, era a mesma coisa. Aqui, escreviam com a grafia do português porque achavam que a grafia portuguesa era a correta e o teu sobrenome, que não era português, devia ser escrito com a grafia do português. Isso é simples, é lógico de se entender. Pessoas educadas com uma grafia, com um jeito de pensar diferente vão tentar escrever daquele jeito. E, obviamente, também muitos letrados, sempre foi um serviço de Estado, os registros de Cartogra, ou quando se registrava na igreja, também se tinha a influência do latim. Então, por usarem a influência de uma outra língua, achavam que aquilo devia ser registrado com o sistema daquela outra língua. A mesma coisa se tu fosse morar hoje nos Estados Unidos e não soubesse escrever teu nome e deixasse a quem teu nome, teu sobrenome, pra alguém que registrasse pra um falante de língua inglesa, ele iria registrar o teu nome e o teu sobrenome com a grafia e com o sistema da língua inglesa. Então, é basicamente por isso que os nossos sobrenomes tiveram essa alteração e hoje muitos deles possuem as duplas. Mas nós não as pronunciamos. Eu não digo Zanela, eu digo Zanela. Eu não digo Menegati, eu digo Menegati. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.